Amigos, nós começamos como amigos. Amigos, amigos se transformaram em amantes. Você se lembra quando eu te abracei pela primeira vez? O amor fez com que ficasse muito mais fácil de me expressar. Eu quero você. Eu preciso de você. Oh, garota, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre se mostra verdadeira para mim. E em você eu pude perceber que eu estarei para sempre ao seu lado. Agora, vemos que nosso amor cresceu. E esses são os momentos mais doces que eu já conheci. E eu sei que isso nunca vai acabar. Porque toda vez que eu olho você, eu me apaixono novamente. Eu quero você. Eu preciso de você. Oh, garota, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre se mostra verdadeira para mim. E em você eu pude perceber que eu estarei para sempre ao seu lado. Mais longo do que o raiar do sol. O amor é o momento que dura para sempre. Dois corações são predestinados a serem um amor eternamente. Juntos para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu quero você. Eu preciso de você. Oh, garota, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre se mostra verdadeira para mim. E em você eu pude perceber que eu estarei. Para sempre ao seu lado, eu quero você. Eu quero você. Eu preciso de você. Oh, garota, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre se mostra verdadeira para mim. E em você eu pude perceber que eu estarei. Estarei para sempre ao seu lado. Estarei para sempre ao seu lado. Oh, garota, como eu acredito vim a nossa mulher. Estarei para sempre ao seu lado. Obrigado.